Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Eu devo admitir que eu gostei dessa aqui, já tem as duas, tem a vermelha e tem a azul, né, cara? Eu acho que a azul é mais maneira. Vamos comprar a azul... E dá para comprar os jeans também rasgados, né? E tênis. Pronto, agora a gente sai aqui. Vamos entrar no centro do Pokémon. Pokémon, eu podia ter feito o contrário, né? Eu podia ter ido no provador ali e comprado ali, mas eu vou trocar minhas roupas aqui, que é impressionante como todo centro Pokémon tem uma parada dessas. Vamos ver, vamos comprar, vamos vestir uma Down Jacket, Damage Jeans e Sneakers. Pronto! Agora tá bonitinho aí, ó. Beleza. Vamos seguir essa jornada, cara. Nossas aventuras. Estamos perto da Liga Pokémon, já capturamos o lendário, foi muito fácil capturar o lendário. Opa, o que que tá me ligando aqui? Você tem um minuto? Eu gostaria de falar com você cara a cara, me encontro em Corrie Town. Onde é que é Corrie Town? Não sei onde é que é isso, cara. Deve ser pra cá, velho. Eu nunca vim pra cá. Vamos descer, deve ser pra cá. Pode me deixar passar? Pode, que bom. Rota 18. Nossa, que linda essa música, cara. Quer lutar? Não. Não quer lutar não, mas essa criança quer. Os meus shorts não tem como me parar. Eu posso ir onde eu quiser. Também estou de shorts agora. Também acho que o shorts é um negócio da hora mesmo, concordo com você. Escolhi, pedi. Vai safada que se ferrou porque o Pokémon é veneno. Aí, aí babou pra mim, né cara? Volta safada. Sério, cara. Que sacanagem, mano. Quando eu boto ela, aparece o Pokémon veneno, né? Nossa. Olocompressor. Cabuloso, mano. Será que isso aí é um ataque do tipo... Tipo inseto? Por isso que deu pouco dano pra mim. Nossa, toxic. Vai pegar no ar? Nossa, pegou no ar, velho. O ataque pegou no ar. Que absurdo. Como? Não. Vão abrir uma investigação pra saber isso aí. Como assim, velho? Nossa, mano. Tem que fazer voltar o passaralho agora. Mandar a raposinha. Esse Pinser aí, level 48. Super treinado. Eu tenho medo da boca do Pinser, velho. A boca do Pinser é sinistra, velho. Bota a mãozinha, bota a mãozinha lá. Eu não boto. Me ferrando, cara. Que horror. Safada, 58. Colípede, Pinser. Os caras tinham uns Pokémon bons pra... Pra conceder a experiência. Eu tenho o antídoto? Tenho o antídoto. Pior que não adianta botar a safada na frente. A safada tá upando muito rápido, né, cara? Vamos colocar a Tortuguita. Pra ver o que a gente consegue. Opa! O que temos aqui? Nossa! Um exército de Durant. Dá pra derrotar todos eles. Use Surf! Tchau, formigada! Que bonito! Caindo todo mundo junto. É isso aí, Tortuguita! Au, au! Foi bonito, cara. Foi bonito. Tem uma coisa? Tem uma Pokébola. Hiperpoção. É, eu uso bastante. Dizem, né? Que eu uso muito. Ai, eu confirmo. Realmente, essas porcariazinhas eu uso direto. Nossa! Os movimentos de Pokémon não são os melhores. Eu realmente queria poder usá-los. Sei lá. A banda de cauda. Você pode, filha. Você pode... É meio estranho. É meio estranho. Mas você pode. Olha o Yanshaw aí, ó. Na paradinha pra nós. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem falou, o Yanshaw. Mega Evolução e Surf na sua boca. Cara, tô ficando preocupado com o nível dos Pokémon da liga, velho. Contar o quê? No 60? É o que tá aparecendo. Porque tem Pokémonzinho aqui no level 52. Esse cara é de aura. Eu achei que só o Lucari aprendia isso. Mas foi pro saco também. A gente vai, já foi pro 58. E pra saralho também. Isso aí, pessoal. É na paradinha. Na paradinha. Ah, calada. O que que tem nessa casa? Olha, pessoas. Ah, ele consegue ver... Os tipos de ataques, o irmão dele. Uma batalha inversa? Tá bom, vamos jogar uma batalha inversa. O que que você tem aí? Kecleon. Kecleon é normal. O que eu quero dizer é que não dá pra usar... Ataque lutador. Vamos usar uma Mega Evolução. O cara tava explicando que, tipo assim, ele tem poderes psíquicos. Pra, sei lá, se você bate com um tipo inseto num voador, vai dar dano. E não deveria dar. Que que é isso? Cartão vermelho, mandou em mim. Que é o Cantor? Nossa, deu Slash. Sai aqui. Caraca, que Kecleon, hein? Bicho poderoso, mano. Pronto, foi o Kecleon. Rapozinho, level 58. Quer aprender Magic Room. E faz mesmo? Ah, não, não, não. Isso aí é pra mexer nos itens que eles carregam. É um nome legal, mas uma habilidade que não me apetece. Nossa, o Pokémon Steelix. Tá, calma aí. Eu tenho que usar ataques do tipo normal. Tá bom. Porque ele é aço. Aí se eu usar fogo, usar lutador, usar água, vai dar muito dano. Aí eu posso usar Skull Bash. Skull Bash vai dar certo. Tá, vamos lá. Primeira vez que eu uso Skull Bash na minha vida, né? Tem que carregar. Cauda de ferro. Vou mandar a mordida também. Caraca, tá difícil essa batalha, cara. Deixa eu pensar aqui o que eu posso usar contra você. Vamos ver se funciona. Funciona. Beleza. É muito louco isso, cara. Joutéon, extremamente Joutéon, pra você, eu e todo mundo, canta junto. Nossa, Thunder. Aí babou, né, velho? Não, vamos lá, vamos lá. Eu aceito. Aceito o desafio. Ah, não, Charmy, não. Ah, que nojo. Ah, que Pokémon nojento, velho. Nossa, e pega no ar também. Que absurdo. Desgracido. Desgracido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, paralisou Paralisou Tchau, Jouton Caraca, esse tipo de batalha São difíceis, velho Pra vencer um, moleque É o Ben 10 Valeu, Ben 10 Mas você vai me dar um Barry Sério, eu quase me matei pra te derrotar E tu vai me dar um Barry Olha, eu não falo nada Eu vou no centro pokémon, corta pra mim Pronto Você quer lutar, meu amigo? Vamos lutar O que você tem aí? Ai, velho Eu não acredito que você tenha essa porcaria, mano Ninguém merece isso aí, velho Esse pokémon aí É a boca de morcego Cabeça de periquito Pokémon cueca, velho Esse aí Esse aí é o Sinteko gelado Ninguém aguenta esse bicho aí, velho Tchau, Stonfisk Pronto, pelo menos era só um, né? Beleza Beleza, 2.800 do carinha ali Dá pra entrar aqui? Dá pra entrar, mas não tem nada, eu acho Eu tô com medo aqui, velho O que que tem aqui? Sinteko Slash, olha só Xuxa Não aqua tail nesse Sinteko Slash Coitadeio Eu tenho Max Repel? Acho que eu precisaria ter String pra estar aqui dentro, né, cara? Vamos ver Metal Coach Max Repel Comprar tudo nessa vida No cabeleireiro No esteticista Mario Jintan Cidade artista Gasta dinheiro no cabeleireiro No esteticista Na maior grande andar Esse cara tem pokémons Tipo elétrico? Você quer lutar, brother? Você tá procurando? Eu vou fazer você me ajudar No trabalho se você perder Tá bom Trabalhador Nerek Vai, Graveler Vai, Steve, vai Ele tem Sturdy, né? Parrudo Não, não tem Beleza Aí sim, meu irmão Você tem três Graveler Me fala que você não tem três Graveler Eu, tá bom Eu não falo Beleza Não fala, então Toma o tirinho Hum, esse aqui tem o Sturdy Hum, dá bem Grosso a metálico E mesmo assim Dá um dano, hein? Pokémon sem vergonha, cara Tem um Golan agora Aí sim O Golan Golan é um Pokémon estranho, né, cara? Mas ele é bonitinho Ele dá um bracinho assim Ele tá na posição do abraço, viu? Terremoto Vai doer Falei que ia doer Caboclo, cara Claramente, velho Terremoto é a habilidade que mais bate no meu time Tranquilo Acho que bate nos três Pokémon, velho Isso é um problema do caramba Complicado, velho Complicado Foi 59, Tortuguita Safada também Tá, vamos ver aqui Temos que ressuscitar o nosso Pokémon No Brasil está chovendo Pokémon, mano Tudo o que eles querem é ressuscitar 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 Hyper Potion aqui Pronto Oi Eu dei meu livro quando eu estava correndo aqui Veja Uma versão sem ponte Ponte, ponte Silêncio Raidon Broca de ouro Exatamente Broca A broca do nariz dele é muito engraçada, velho E você acha tudo engraçado Obrigado Eu achei engraçado Muito engraçado Mas eu achei engraçado Engraçado Tchau, Raidon E tem Hyperior ainda, né Que é mais estranho ainda Com águas passadas, velho Tá bom Águas passadas não morrem moinhos, né Tá cheio de trabalhador aqui, velho Tão aí na atividade O que você tem, Dmitry? Artillery Olha só Artillery é interessante Seria uma pena Se eu virasse Mega Lucario, não é mesmo? Vamos ver quanto dano eu vou dar Acabou com ele Mas eu gosto desse Pokémon Ele vem do Remorade, né Véio Voa, Steve, vai Bom, tem Pokémon de água aqui também, né Mas é bem raro Mas o pessoal usa Pokémon diferente aqui Tem que treinar mais o passaralho também Tá, peraí Descer aqui Opa Não, não, não Calma aí É uma moça lutadora essa aí, né É as mocia lutadora aqui Vamos lutar É hora do duelo Vai, troll BR, 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 BR Pokémon BR, né É o troll Agora, voe Relizamento de pedra Errou Aguentou Desgraçado É mesmo É mesmo Ataque de asas Tchau, querido amiguinho Nossa Com que eu dou Mas esse aí Eu não derrubo em uma Nem por um caramba, velho Ó, vai dar metade da vida, eu acho Não, deu mais ainda Será que vai dar? Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar Tchau, conchador Level 59 Raposinha também Vamos trocar os pokémons de lugares Aqui Eita Que isso Eita, um ariado Escreve a minha cabeça Uma aranha Que cena do inferno, velho Imagina uma aranhona Desce que era outra cabeça É um orro, velho Eu desencarno na hora O espírito sai do corpo, velho Todos tremam pelos ecos da caverna Trumble in my heart Vai, Toxicroak Vai, Dolly Dolly Descarga Descarga Focus Trust Que bonito esse ataque, né, cara? Olhindo, mano Seria pena se você perdesse mesmo assim É verdade Seria uma pena mesmo É verdade É, galera É um Salk Eu não vou me estressar com o Salk Eu vou voltar a Dolly Vou mandar uma raposinha aí Deixar ela fazer seu trabalho O de Psíquico Agora Nossa, aguentou Porque tem Sturge Hum, Ghost Combat Reduziu tudo, né, meu filho? O que você só tem sobrancelha de um lado, cara? Calada Tchau, Salk Beleza Falei que eu sou o pezadelo do Pop Eu sei que o Ramp Sobrei que eu sou o pezadelo do Pop Ok? A ver Só põe a bolinha aqui Que lixo Que lixo Deixa eu ver Onde é que eu vou agora, né? O Rio Estou perdido Será que tem saída isso aqui? Opa As pessoas dizem É o começo do fim O que elas querem dizer? Que uma coisa está prestes a finalizar, cara Olha o Ricardo aí com o Hariyama Hariyama Vai, Dolly Dolly Descarga agora Terremoto Acabe com ele, Dolly Malditos porquê O moço com terremoto, cara Todo mundo aprende terremoto Nessa bagaça Onde é que vocês tiraram Esses TM todos Estão traficando TM De terremoto Agora estamos mal Vamos lá Que par de Viajantes Nós somos um par de Viajantes E uma jornada Por carros Com nossos confiáveis Pokémons E eles gostam De passar o tempo Batalhando Ó Meu cabelo aqui Já saiu do lugar Cabelo Cabelo Hoje está Cabelo Está cabelo Hoje Nidoking Nidoking Hum Perde confusão Mega evolução Bone Rush É o que tem para hoje Se ele pegar Te come Se o vídeo Pega Se ficar O bicho Come Saiu da confusão O dedo Da terra Perigo Perigo Isso vai dar certo Isso aqui Que eu estou pensando Em fazer Ai Só dois Velho Perdemos Eles são tipo solo, né, cara? Que desgraça, velho Pokémon forte da Preula? Ae, boa, galera Eles são fortes, cara Parabéns Eu não sei nem onde é que eu tô, cara Tô perdidão, velho Tô perdidão, perdigueiro, velho E a galera não para de me bater, velho Eu sou de menor e você não pode me bater Vamos trocar aqui Tortuguita de lugar Você pode ver que eu tô trabalhando aqui Sim, mas não precisa vir até mim, né? Provador Youth Tem um Pro Bowl Pass A evolução do nosso Pass, né? Vamos mandar um Surf e ver o que acontece Tem um bom dano Acho que a gente vai detonar na hora Legal o bigodão do Pro Bowl Pass, né, cara? Pokémon estranhão Tortuguita level 60 Quero aprender a Hidrobomba Tem que aprender a Hidrobomba Tira o Skull Bash que a gente nem usa, cara A gente usa mais Bite do Skull Bash Estive level 60 Quer aprender Dragon Pulse? Não, não precisa Não precisa Vai por mim Eu tenho um Pokémon Fada pra isso Eu vou me arrepender dessa escolha, quer ver? Mas eu tenho um Pokémon Fada pra isso Então, whatever Deve ser perigoso A não ser que seja o Campeão Ah, então isso aqui é a Caverna do Campeão Tá bom Eu tenho Escape Rope aqui? Vamos ver se eu tenho 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 Ai, tem mais coisa mais pra baixo Tá certo Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Muito obrigado a todos por terem visto mais um vídeo do game Pokémon X Jogo exclusivo do Nintendo 3DS E muito obrigado a todos Eu sou Gremios Vou ficando por aqui Até mais e... Fui!